Muitas pessoas vivem uma vida bem apaixonada pelo pecado, bem aproximada do pecado mesmo. Fazem o que dá na telha, vivem para satisfazer suas sensações e prazeres e não estão nem aí para Deus. Mesmo as que estão em Cristo, muitas vezes vivem dessa maneira. O problema é que uma vida de pecado tem muitas consequências e as consequências são danosas. E aí, quando essas consequências vêm, muitas pessoas começam a reclamar, questionar e a dizer por que isso aconteceu. No Salmos 38, o salmista nos explica por que elas acontecem. O salmista nos mostra por que todas essas consequências são graves e por que nós devemos estar atentos a elas para não cometer os mesmos erros daqueles que vivem para o pecado. Então eu convido você a assistir esse vídeo até o final e conferir. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações. E não esqueça de deixar aquele super like que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre-se, vídeo novo todos os dias, às 6 da manhã e às 4 da tarde. Amém? Então vamos lá. Dos reciclos 3 e 4, o salmista diz o seguinte. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. O que o salmista está vivendo é consequência do seu pecado. Ele diz isso. É fruto da ira de Deus sobre ele. Essa pressão foi tão grande que até o seu corpo adoeceu. Há muitas pessoas que estão doentes agora, passando por enfermidades, como consequência do seu estilo de vida de pecado. E como consequência do seu pecado, a culpa, o juízo de Deus, a justiça de Deus recaindo sobre elas, fazem com que não apenas o seu corpo, mas a sua alma, definhem, atrofiem. O que nós estamos vendo nesse mundo agora é uma calamidade, uma epidemia de depressão. E é claro que existem muitas causas para a depressão. E eu não vou falar muito sobre isso porque eu não sou um especialista no assunto. Mas um dos motivos pelos quais as pessoas têm tido tanta depressão é por sua vida distante de Deus, por sua vida distante dos princípios da palavra de Deus, que fazem com que elas não tenham alma segura no Senhor nem amparada pelos seus conselhos. O salmista está vivendo isso aqui. Mas essa situação dele, no caso específico dele, é fruto do seu pecado. E ele declara isso, ele confessa. Olha, por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Ele reconhece que o que ele está vivendo é consequência dos seus erros. Muitas vezes é aqui que começa a nossa cura, quando nós reconhecemos os nossos erros. Muitas pessoas estão vivendo um estilo de vida degradante, deplorável. Um estilo de vida dedicado a vícios, a sexualidade depravada, a uma vida sem controle, não para para descansar, não para para dormir. Eu vejo muitas pessoas que vivem esse estilo de vida se vangloriando, de passar dois, três, quatro dias acordado, vivendo para satisfazer seus prazeres, vivendo em festa, em uso de drogas, enfim. Por causa de todas essas coisas, o seu corpo não suporta. Eles acabam adoecendo. O salmista reconhece, Não é possível viver um estilo de vida como esse sem sofrer as consequências na alma, porque Deus nos fez para viver ligados a Ele. Quando nós queremos viver uma vida desligada de Deus, a nossa alma sente, e ela sente porque ela veio do Criador. E quando ela começa a sentir, aí a culpa vem, a angústia vem, a solidão vem. E quando elas vêm, eles se tornam um fardo pesado e insuportável. Há muitas pessoas que exteriormente estão felizes. Nas redes sociais, nas suas fotos, nos seus stories, nas suas publicações, é felicidade escorrendo pelos dedos. Mas, na real, no offline, quando ninguém está vendo, é só angústia, depressão e solidão. Um fardo pesado e insuportável. É isso que vem, são essas as consequências sobre a vida de uma pessoa que vive longe de Deus. Uma vida dedicada ao pecado. No versículo 11, o salmista diz o seguinte, Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Fica longe de mim os meus vizinhos. É na angústia que você sabe quem são os seus verdadeiros amigos. E amigo de festa não é amigo. Amigo de farra, amigo de bebedeira, amigo de momentos assim, não são amigos. Quando você não puder mais estar ali ou quando você não puder mais proporcionar momentos como esses em suas vidas, eles vão desaparecer. Tenha certeza disso. E o salmista está vendo isso. Meus companheiros me evitam, meus amigos me evitam por causa da doença que me aflige. Fica longe de mim os meus vizinhos. Agora as pessoas querem manter distância porque já não há mais vigor nele. Já não há mais aquela alegria, já não há mais o poder de farra. E então o que ele faz? Eles o abandonam. Como um surdo não ouço, como um mudo não abre a boca. Fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero, tu me responderás. Ó Senhor, meu Deus. O salmista agora adota uma postura diferenciada. Ele parou de dar ouvidos às pessoas que não importam. Ele parou de dar ouvidos àqueles amigos supérfluos e se calou. Se emudeceu. A única pessoa que ele decidiu ouvir agora foi Deus. Ou seja, houve uma conversão. Houve um arrependimento. E ele diz, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor, meu Deus. É o que devemos fazer. Esperar no Senhor. Muitas vezes nós queremos desenvolver relacionamentos e colocar nossa alma, nosso coração, na mão de outras pessoas. Mas o nosso coração, a nossa alma deve estar no Senhor. Nosso relacionamento profundo deve ser com Deus. As pessoas são falhas. Seres humanos podem errar. Você pode me ferir, eu posso ferir você. E isso pode acontecer com todas as pessoas. Mas em Deus, com o nosso coração firmado no Senhor Deus, nós não vamos passar por esse tipo de decepção ou aflição. Porque em Deus nós temos um amigo verdadeiro. Isso não significa que não tenhamos amigos aqui na Terra. Sim, nós temos poucos e bons amigos, é claro. Se você puder ter muitos, tenha. Mas o fato é que uma vida de pecado é uma vida que exige muito da alma do ser humano. E nós não podemos suportar o fardo, as consequências de um estilo de vida assim. Então eu exorto você e é o que eu exorto a mim também, a viver uma vida em santificação e em honra para a glória de Deus, junto de Deus, para que assim a nossa alma seja sarada e firme do Senhor. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu aí, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista aos nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.